No Tag de Volta, rapaziada, temos duas notícias não muito boas para hoje, uma sobre o Brave White e o nosso centroavante dinamarquês e também sobre o Cristaldo, vou falar para vocês agora sobre isso, mas antes, rapaziada, quero falar da Sena Sportbet, que é a nossa patrocinadora aqui oficial do canal, vai lá, te cadastra que tu já vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio e também no seu primeiro depósito, para tu fazer aquela fezinha marota, tu fazendo seu depósito, tu vai ganhar o dobro, ou seja, 100% do valor que tu colocar, tu vai ganhar a mais, né? Então, vale muito a pena, tu vai lá, te cadastra, uma casa que tu consegue sacar e depositar quantas vezes quiser no dia, é ilimitado, tem um bônus de até 500 reais, então, irmão, não perde tempo, vai lá na Sena, fechou? Link aqui no comentário fixado ou no QR Code aqui da tela, bora lá e boa sorte para vocês no sorteio aí da camisa. Rapaziada, vamos lá, Brave White, nosso dinamarquês, centroavante do Grêmio, não teve aí o seu visto de trabalho publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial da União, exatamente nessa terça-feira, dia 30 de julho, como o trâmite não aconteceu a tempo, né? Para ele conseguir esse visto e conseguir ser liberado aí para jogar a Copa do Brasil, nessas oitavas de final, o atacante dinamarquês não pôde ser, então, inscrito para essa fase das oitavas de final. A inscrição de Brave White no BID da CBF enfrentou uma série de complicações devido a ele nunca ter jogado no Brasil e por ele ter uma nacionalidade dinamarquês. Então, diversas questões burocráticas precisaram ser resolvidas, incluindo aí a formalização do seu visto de trabalho. Então, era uma coisa necessária, precisava ter sido publicado, que é o nome dele, no Diário Oficial da União, e este era apenas, era uma das diversas burocracias, né, de formalidades que eram necessárias, só que era a mais importante, era a primeira de todas. A tendência é de que ele seja regularizado ainda nesta semana, para atuar na Copa do Brasil. Porém, o Brave White precisará torcer para que o Grêmio passe de fase, para que ele jogue, então, as quartas de final, porque até lá ele não poderá jogar, nem na partida de ida, nem na partida de volta da Copa do Brasil das oitavas contra o Corinthians. E lembrando que ele segue treinando no CT do Grêmio, já está em Porto Alegre, está tudo certo, só precisa mesmo essas burocracias aí serem resolvidas, e a gente não sabe de quem é a culpa nisso tudo. Aí isso fica um trabalho aí para a gente avaliar nos próximos dias. E também nem sei se vai ter, não sei se vai ser exposto também quem foi o culpado disso tudo. Mas enfim, outra notícia é o Cristaldo, exatamente. Cristaldo segue sendo aí avaliado por alguns clubes e o Grêmio está conversando com o Cristaldo sobre essas propostas que estão sendo aí oferecidas para o jogador. O que pelo menos assegura o Grêmio é que o jogador já sinalizou que quer permanecer no Grêmio, quer permanecer no Grêmio. Ele tem um salário relativamente baixo pelo que ele tem jogado no Grêmio e o Grêmio pretende fazer uma valorização salarial com o jogador. Então, estão buscando aí um meio termo que fique bom para o clube, que fique bom para o jogador Cristaldo. Então, tudo indica que será avaliado, será ajustado esse salário do Cristaldo para que ele não deixe o Grêmio. Lembrando que o Cristaldo está recebendo algumas propostas e pode chegar uma proposta ainda muito, muito boa. Por enquanto, chegaram propostas até relativamente baixas em questão de grana pro Grêmio. O salário para ele em qualquer clube que vai jogar vai ser maior que o do Grêmio, mas o passe, o valor que estão oferecendo para que ele jogue em outro clube é maior do que o Grêmio oferece. Então, o seguinte, deixa eu até confirmar o nome do time. O time que está tentando contratar o Cristaldo é o, mais uma, é mais um dos times, né? O Altawan da Arábia Saudita. Enviou uma oferta de 6 milhões de euros pelo meio, um valor muito baixo, né? Pelo que vale o Cristaldo. E não se sabe o salário, mas com certeza no salário eles deveriam ter oferecido um valor maior, né? Bem mais, mais, mais significativo. Mas e aí? O que vocês acham sobre isso? Já estão abertas aí a, 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 os tweets e as comentários, as solicitações, os pedidos para o Fica Cristaldo. Exatamente isso. Não podemos perder. Ele que é hoje um dos principais, se não o principal jogador do time do Grêmio. Beleza, rapaziada? Deixa o teu like, deixa o teu comentário e deixa o hashtag Fica Cristaldo aí embaixo. Tamo junto, aquele abraço, deixa o like e não esquece, hoje temos a volta do Papo Copero. Papo Copero 19 e 30. Depois de passar aí praticamente dois meses após a enchente, a gente perdeu tudo por lá. Hoje retornaremos no canal Papo Copero. Então vão lá, deixem o like, deixem seu comentário, ative a notificação 19 e 30 e estaremos ao vivasso. Tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo. Falou e fui!